Fala pessoal! Vocês sabem o que é alarme de incêndio? Ou a diferença entre o alarme convencional e o alarme endereçável? Se você não sabe e quer aprender, aproveita, se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos. Eu sou Alisson Ramayori, engenheiro civil, e esse é o quadro Segurança contra Incêndio. Vamos para o conteúdo! Primeiramente, gostaria de explicar o que é o alarme de incêndio. Como o próprio nome já diz, é um alarme, como se fosse o alarme do seu carro. O alarme de incêndio fica instalado dentro dos imóveis para avisar as pessoas que estão dentro dele de que está acontecendo algum tipo de sinistro, que está tendo algum problema em algum ponto desse imóvel. Por isso que ele é extremamente importante. Ao acionar o alarme dentro do imóvel, a gente está comunicando a todo mundo que está acontecendo algum problema e essas pessoas vão ter que se reunir em algum local ou evacuar o espaço. Alisson, quando que eu sei que eu preciso ter alarme de incêndio dentro do meu imóvel? Se você analisar o decreto 63.911, que é o decreto que fala sobre sistemas de combate a incêndio, a gente tem a classificação dos tipos de imóveis, ou seja, as ocupações deles e a tabela dos equipamentos de combate a incêndio que precisa ter dentro de cada um deles. Fazendo essa análise da característica do seu imóvel, você consegue entender se você obrigatoriamente precisa ter ou não. Claro que, se você não precisa ter dentro de uma característica de lei, você pode sim colocá-lo para você se sentir mais seguro, ou até mesmo por algum motivo específico. Aonde eu necessariamente instalo o meu alarme de incêndio? O alarme de incêndio vai ser dimensionado dentro do projeto de combate a incêndio que você vai aprovar no Corpo de Bombeiros. Mas vamos falar dele, propriamente sim, ou equipamento. A central de alarme sempre tem que ficar em um local onde tem pessoas 24 horas, porque senão não adianta, né? Se não tiver ninguém para monitorar ele ou saber o que está acontecendo, ele vai soar, pode ser que seja, às vezes, até um erro de alguém. Alguém acionou equivocadamente. De ser até uma pessoa monitorando essa central para saber se realmente aquele sinistro aconteceu naquele momento no local em que foi avisado. Os periféricos do alarme de incêndio, que são as botoeiras de acionamento, em 90% dos casos, vão estar junto com os pontos de grante. Então, onde você tiver essa caixa aqui, geralmente vai ter esse acionador aqui, ou não necessariamente esse, ou de alguma marca específica que esteja usando no local. Resumidamente, a central vai ficar num local de monitoramento 24 horas, e os acionadores vão ficar, 90% dos casos, em locais onde estejam os hidrantes, ou um ponto isolado, onde esteja dimensionado no projeto de incêndio, que tenha uma possibilidade de risco, e não necessariamente precise ter um hidrante naquele local. Qual é a diferença entre o alarme convencional e o endereçável? É a forma que a gente trabalha com ele. O alarme convencional, ele funciona de uma forma muito analógica. Vou colocar uma foto aqui da configuração de um painel analógico de alarme, onde a gente faz o ligamento dos laços manualmente, ponto a ponto. Então, geralmente, o alarme convencional, ele vai ter um número limitado de pontos que a gente consegue ligar. Então, isso acaba transformando o sistema limitado. Então, por exemplo, se eu for utilizar um sistema comum em um imóvel, em que eu sei que eu vou ampliar ele no futuro, eu vou precisar de mais pontos, não é uma boa escolha, pois eu sei que eu vou ter que trocar ele depois. Mas, se eu falo de um local onde eu tenho 4, 5 pontos de alarme, já é uma boa escolha, porque o custo-benefício dele é mais barato. A gente consegue, no alarme convencional, identificar os pontos que foram acionados, porque, geralmente, ele vem com um visorzinho informando qual foi o ponto que foi acionado. Mas, de forma limitada, a gente não consegue ter uma abrangência nele. Já o endereçável, como o próprio nome disse, a gente consegue endereçar de forma a programar a central de alarme, a identificar mais pontos de acionamento. Então, eu não me limito só naqueles 6, 8 pontinhos que o convencional faz. Eu consigo trabalhar de uma forma direta com 200, 250 pontos, porque a minha configuração não é analógica, que nem é feito o convencional. Eu tenho uma memória dentro da minha central de alarme, onde eu consigo endereçar cada ponto que eu estou ligando e identificar para a minha central aonde é aquele ponto e qual é o nome que eu estou dando para ele, especificamente. Em resumo, a utilização do alarme convencional e do endereçável, ele se resume muito na quantidade de pontos que eu quero utilizar e da necessidade de eu conseguir caracterizar cada ponto daquele com o respectivo nome e endereçamento, ou não se faz essa necessidade. Galera, o conteúdo de hoje era isso. Se você ficou com alguma dúvida sobre alarme de incêndio, manda aqui. Se teve algo que eu não comentei que você tem dúvida, manda que eu posso fazer um próximo vídeo falando sobre alarme de incêndio e tirar essa dúvida não só para você, mas para todos que estão assistindo a gente. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa aquele joinha se o conteúdo foi super útil para você e eu vejo você semana que vem no próximo conteúdo. Um abraço!